Divulga Tube no Zap, o melhor lugar para divulgar. E aí pessoal do Youtube, aqui é o Miquel Rodrigues, seja bem-vindo ao canal Divulga Tube no Zap. E hoje estou trazendo mais uma pequena informação para vocês que adoram prêmios, dinheiro e muitas coisas aí da internet. Já passei outros vídeos mostrando como ganhar dinheiro na internet aqui com o site de pesquisas. E agora eu venho trazer para vocês um site muito bom para você ganhar prêmios em sua casa totalmente de graça. É o nosso amigo aqui, AVPrize. Um site muito bom, muito top mesmo. O link do site vai ficar na descrição. Antes de ir lá no site, de mostrar como ele funciona, eu já peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem os comentários e dê aquele like para poder estar ajudando o canal. E não esquece de ativar o sininho porque o Youtube agora está exigindo que essas coisas sejam feitas para poder vocês continuarem recebendo as notificações do nosso canal. Bem pessoal, minha internet está um pouco lenta. Bem, aqui é o nosso amigo AVPrize, como eu falei, entendeu? Um site muito bom, muito fácil de se inscrever e de entrar. Deixa eu ir aqui em outra aba aqui, mostrar para vocês aqui como vocês vão fazer. Bem pessoal, a primeira página será assim do site, ó, esta paginazinha aqui. Lembrando que o link desse site vai ficar na descrição para vocês. Também lá vai ter um site de pesquisa, se inscreve lá e começa a ganhar dinheiro. Você vai clicar em registro, entendeu? Que é a janelinha para registro. Deixa só carregar aqui mais um pouquinho e passar para vocês. Pronto. Aí você vai derrolar a barrinha aqui para baixo um pouco, né? Com certeza. Aí aqui em cima você vai colocar o seu e-mail pessoal, muito bom. Então, aqui você vai colocar uma senha, você vai repetir a senha. E full name você vai colocar o seu nome e o seu sobrenome. E aqui em Afeganistão você vai mudar o país, entendeu? E você vai colocar o seu país de origem, né? Brasil, aqui ó, Brasil, onde tem o nome country, entendeu? Aí aqui você vai colocar o seu DDD com o código diário do Brasil. Você vai colocar mais 55, deixa eu só colocar aqui, para não ficar errado, Para depois vocês não falar aqui, eu ensinei errado. Você bota mais 55, 889 e o número que você vai usar do seu telefone para o site. Apertou aqui na janelinha, não sou um robô. Resolve os capt que vai aparecer. O meu está travando, não vou mostrar, resolvendo os capt. Não vou mostrar, vai custar muito. Você resolve aí, você clica no que está pedindo, aqui é fachada de loja. Então já foi resolvido, eu não ia fazer mais, já que apareceu. Deixa eu fazer aqui. E aperta em create account. Aí depois da conta criada, você vai no seu gmail, Olha na caixa de entrada do seu gmail, Se você recebeu um link de confirmação do site, Ou vai lá embaixo, onde tem spam. Que às vezes eles mandam o link de confirmação lá para a caixa de spam. Depois que você estiver ativado o site, Você pode entrar com o seu nome de usuário, Com o seu nome de usuário ou o seu e-mail. Lembrando da senha, né? Você não pode esquecer a senha. Então não faça uma conta pessoal, Nesse site com a conta pirata. Faça com a conta original, Para você ter o acesso, E saber das novidades que vai ter dentro do site. Depois que você entrou nele, Você vai poder ver aqui as informações que vai ter, entendeu? Você coloca em português, claro, né? Eu sempre uso tudo em inglês. Eu não vejo diferença entre o inglês e o português, tá? Então eu uso sempre em inglês. Mas vocês podem usar da forma que você vai querer usar. Aqui é a tela inicial, né? O dashboard. Aqui é o quizzes, que são perguntas. Aqui tem task, que são as tarefas. Roulete, que é a roleta. Price, que é os presentes. Link de referência de amigos. Ajuda, jogos, conta e sair. Assim que você entrar, eu aconselho todo dia. No mesmo horário, você vir aqui em roleta. Rolai, roli, rolou. Não sei como é que você lê, não. Ainda não. Lerou o leito, eu não sei. Ixi, eu tiro a saída aqui. Deixa eu só entrar novamente. Bem, aí depois que você estiver alongado aí, Como eu falei, você vai clicar em roleta, né? Aqui, um roleto, rolu, talalala. Não sei como é que você lê. Não sei como é que você lê. Em inglês, não. Aí você vai descer um pouquinho aqui. Vai ter uma roleta bonitinha, mostrando quantos pontos você já ganhou, né? Durante o tempo aí que você usou. Eu já ganhei essa quantidadezinha de pontos. Aí você vai clicar em Spine, ou em Spine, como muitos falam. Mas você clica em Spine, e espera um minutinho. Ele vai mostrar o que você ganhou. Três pontos, parece. Cinco pontos eu ganhei. Cinco AP. Então já é um acréscimo bom, né? Aí depois que você tiver feito isso aí, pessoal, Você clica em Quizzes, que é tarefa... Tarefa não. Quizzes, que é perguntas, jogos. Bem, pessoal, aí depois que você estiver clicado em Quizzes, Você vai ver que tem várias perguntas pra você responder. Pra poder ganhar mais pontos, entendeu? Você vai dar uma descidinha aqui, ó. Deixa só o site atender, que tá muito lento a minha internet. Muito lento mesmo. Você vai descer, né? Lembrando assim, eu vou logo explicar aqui pra vocês. Pra poder responder essas perguntas, vai ter o dia certo. Vocês vão ver aqui, ó. Essa pergunta rolou hoje, entendeu? Ela rolou hoje, entendeu? Eu tive que responder ela ontem. E essa pergunta rolou hoje também, eu respondi ela hoje, entendeu? Amanhã ela já não funciona mais. E amanhã, a partir da meia-noite, eu já posso entrar aqui e pegar a pergunta que vai aparecer aqui, ó. Vai estar o nome Open, que é aberto. Você vai e clica em Open e responde o que ele está perguntando. Geralmente ele vai perguntar quando foi o dia de estreia do jogo fulano de tal. Aí você vai e responde o dia, o ano ou o mês. E assim você vai ganhando os pontos e vai acumulando, entendeu? O site é muito bom. Eu vou mostrar aqui quais os prêmios que tem no site pra vocês. Bem, pessoal. O prêmio mais fácil, mais top de pegar aqui, pessoal. Que eu vou pegar ele de primeiro pra mostrar pra vocês se realmente vem. É esse pendrive de 32GB por 350 pontos, pessoal. É isso aí. Se por acaso vocês me ajudarem, eu posso pegar outro prêmio melhor. Mas eu vou tentar pegar, pessoal, esse prêmio aí. Que é o pendrive, né? Vai ser o primeiro prêmio que eu vou fazer o teste daqui pra ver se realmente o site vai cumprir com o combinado. Então eu peço a vocês que se inscrevam no site. Comecem a usar para nós sabermos juntos se realmente ele vai cumprir com o combinado. Esse foi o vídeo de hoje. Mais tarde, se der certo, farei outro vídeo pra vocês. Só que dessa vez falando sobre os canais pequenos do YouTube. O que o YouTube está fazendo com os nossos canais. Então não perca esse vídeo que vai ser um vídeo muito interessante. Falando do que está acontecendo. Que os nossos canais vão ser realmente excluídos. Se vocês não tiver cuidado. Se a galera não se unir, o canal do YouTube vai desaparecer. Os canais pequenos vão desaparecer. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Compartilha, comenta, se inscreve. Não deixa de ativar o sininho. Valeu e até a próxima. É nóis! Obrigado.